Hoje eu não fiz minha lição, não lembro nem qual era o tema, não, não Não posso reprovar então, não tô afim de ter problema, eu não tô afim Hoje eu não fiz minha lição, ai eu não fiz não Não lembro nem qual era o tema, não, não, não posso reprovar então Não tô afim de ter problema, eu não tô afim Eu sempre sou o primeiro na filada com terror As tias do refeitório me chamam de comedor E se eu demoro no banheiro lá vem o meu diretor Pergunta se é canganeira